Oi Nenê, tudo bom? Enfim, apareci, estou de volta Antes de qualquer coisa, antes de começar o vídeo Eu não vou pedir pra vocês darem like Eu vou me desculpar pela demora Pra postar um vídeo, né amor? Gente, vou explicar pra vocês o que foi que aconteceu Eu morri? Não morri Mentira, eu não me emprego Vou explicar pra vocês o que aconteceu Eu comecei a trabalhar Eeeeeee Lembra que eu tinha falado pra vocês no Instagram, né? Que eu queria voltar a trabalhar Enfim, voltei E gente, a minha vida tá uma loucura Tá muito corrida, eu não peguei o ritmo ainda Eu chego em casa muito cansada, muito exausta Não consigo fazer nada Por isso que eu não postei vídeo antes, tá? Me perdoem, realmente, de verdade Agora eu vou me esforçar pra conseguir postar os vídeos Porque, né gente, eu preciso ter mais compromisso Lá onde eu tô trabalhando é muito legal As meninas são uns amores Inclusive vai ter um videozinho lá com elas Eu vou mostrar pra vocês Mas enfim, né, chega de me justificar Vamos logo pro vídeo Hoje a gente vai gravar uma tag Como vocês viram aí embaixo Que é ele ou ela A gente vai fazer pergunta E a gente vai responder, né? Eu ou ele? Ele ou eu? Vamos lá? Vamos lá Vai Primeira pergunta Quem se apaixonou primeiro? Um, dois, três e ele? Ela Ela? Ai, tiroso Foi sim Foi você Foi eu não Foi você sim Não Foi sim, porque eu tinha até crush Não Não, amor, foi você Foi ela que se apaixonou por uma foto minha Desse avocona que eu tenho Não, amor, isso não foi se apaixonar Foi sim Eu gostei Você gostou Aí do nada você ficou assim Quando você pensou Você já tava falando Nossa, o que eu tô fazendo no Facebook desse menino olhando essa foto? Foi ou não foi? Foi, mas isso não é se apaixonado? Então isso daí já é uma apaixonite Tá, vai Segunda pergunta Quem é mais carinhosa? Um, dois, três e eu? Você nem gerou falar três? Eu sou mais carinhosa, não tem nem o que falar Sou meio grão, pelo tamanho também Terceira pergunta Quem é mais ciumento? Um, dois, três e ele? Ela Você Ela não aguenta ver meu celular parado que ela vai fuçar as conversas Gente, mas isso não é por ciúme É porque eu olho mesmo Eu duvido se vocês também não olham o celular do marido de vocês Mesmo sem ter ciúme É uma coisa normal Ela pergunta se eu olho dela Não olho porque não quer É porque eu não acho necessidade Não, mas... Tá Quarta pergunta Quem é mais desorganizado? Desorganizado? Isso Um, dois, três e nós dois Ela A Islas Ela Gente, não é ela Ela Não sou eu Pra você... Ó, eu arrumo uma casa Ele chega do serviço A primeira coisa que ele faz é tirar o sapato e largar no meio da casa Mentira A roupa que ele tira ele não guarda nem põe no cesto Ele joga em cima da minha pitiadeira Tô mentindo? Não, de vez em quando Toalha ele nunca estende As meias dele ficam jogadas pela casa Que ele não tem coragem nem de pôr dentro do sapato Mentira Quinta pergunta Quem é o mais vaidoso? Um, dois, três e eu Eu sou relaxado Ele não faz nada, gente Só corta o cabelo Quando corta A vaidade dele é mais a barba, né amor? Isso aí Tá vendo como ela é a mais curiosa? Quem cozinha melhor? Um, dois, três e ele Eu Mil vezes melhor que eu A comida dele é muito boa E ele faz umas invenções assim Que sempre dá certo Só não gosta muito quando ele paca pimenta na comida Que aí o vestomago não aguenta Quem demora mais pra se arrumar? Misericórdia Um, dois, três e eu Ah gente, mas é Normalmente o moleque demora mais, né? Ele por não ser vaidoso Ele não demora quase nada Gente, olha o absurdo o negócio desse Como ela demora pra se arrumar Não é de Deus isso não Gente, ela tem cabelo Tem maquiagem Tem roupa Ela passa mais ou menos Uma hora só pra pôr esses cílios aqui Tá vendo esses cílios aqui? Isso aqui? Ele não quer sair comigo na rua Parecendo uma doida Mas também não quer que eu me arruma Não vai entender, né? Você não explica que tá toda a própria igreja, né gente? Misericórdia Precisa sim Tô me arrumando pra Jesus Quem chora mais? Um, dois, três Eu Por qualquer coisa Ela Ah, eu choro muito mesmo, gente Eu choro bastante Falou uma mais alta que ela Ela chora Se não fazer as coisas do gosto dela Ela chora Pior que criança não morre Chora por tudo Oitava pergunta Quem? Ô Jesus, misericórdia Quem é mais preguiçoso? Vai dar empate Vai dar empate Um, dois, três Mais dois Dá empate, gente A gente, assim Às vezes a gente é bem Às vezes é ela mais Às vezes sonha Depende do dia e do ano, né? Porque não é todo dia Que a gente Tá naquela vontade Tem dia que eu tô mais animadinha E ele não Aí tem dia que ele tá mais E um não Acho que é no mesmo nível Quem é mais sonhador? Sonhador Um, dois, três Você Ela Eu acho que é você, amor Não Porque às vezes Eu fico sem sonho, sabe? Não, filha Esse vídeo não é reflexivo Mas todo mundo tem aquele momento Que a gente perde um pouco Os nossos Depois a gente recupera Mas a gente perde Às vezes assim Aí Jesus vem E recupera Mas é difícil Mas eu acho que você é mais Quem come mais? Nossa Um, dois, três E eu? Eu acho que sou eu Depende Da comida Não Eu acho que depende assim Ele come Tipo assim Eu como mais vezes durante o dia Mas quando ele vai comer A quantidade que ele come é maior que a minha Então eu acho que empata No final das contas A gente ama comer, gente Comer é vida Comer é assim Que a gente mais gosta Quem ama mais? Essa é tensa Se ele responder errado Pode acontecer algum Se ele não responder O que eu quero, na verdade Eu vou ser sincero, tá? Um, dois, três E eu? Eu vou falar que é ela Porque eu falo que eu amo Só que ela fala que eu amo mais Aí fica naquela frescura Não, mas você ama Não, mas eu te amo mais Não, mas eu te amo mais Não, não Mas eu te amo mais Então eu vou falar que é logo ela Pela que você é a dona da razão Ele não me ama Vocês acabaram de ver ele falando que não me ama Quem dirige melhor? Um, dois, três E ele Eu Eu não sei dirigir Quem é mais amigo dos outros? Essa é fácil Um, dois, três E você? Acho que é Não sei Você, amor Esses dias a gente tava conversando sobre isso Que quando a gente chega assim em algum lugar Ele tem mais facilidade de fazer amizade do que eu É porque assim Eu sou meio retraída Dependendo da situação Não sei muito explicar É, nesse caso Nesse caso Mas eu acho que ele é mais amigo das outras pessoas do que eu Quem é mais engraçado? Um, dois, três Ele Não parece, mas só Quem demora mais no banho? Um, dois, três Eu Depende Se for o dia que eu for lavar o cabelo Aí ela demora Aí eu demora pra caraca Mas normalmente ele demora mais Porque às vezes eu Normalmente ela tem um banho de gato Porque assim, amor, você vai cozinhar Porque além dele demorar Ele toma banho muito quente Quem é mais estressado? Um, dois, três Eu Você é mais estressado que eu Eu acabei de me estressar por causa do pininho da câmera Mas eu sou mais estressado Então você se estressa lá e eu estresso de cá Porque você me estressa E fica todo mundo estressado Eu, eu Gente, eu acho que eu sou eu Porque eu me estresso por qualquer coisa Pode não parecer você falar Ai, você é muito fofinha Que não sei o que Gente, mas eu me estresso demais De mais, de mais, de mais Quem é mais responsável? Um, dois, três Ele Muito Principalmente em questão de dinheiro Eu pego dinheiro e já fico pensando Ai, quero comprar uma lixeira cor de rosa Ai, ele já fala Não, amor Vamos comprar outra coisa Mais necessária Ou vamos guardar Ou vamos pagar aquilo Não sei o que E eu já penso nas coisas Cor de rosa Quem canta melhor? Um, dois, três Eu Quem fala mais ao telefone? Sangue de Jesus Os dois trabalham no telefone Eu trabalho Um, dois, três Eu Ela Porque eu gosto muito de ligar para ele E odio isso Mas nós dois trabalhamos no telefone Quem é que dorme mais? Um, dois, três Eu Gente, eu amo dormir Agora então Eu chego em casa A única coisa que eu penso é dormir Quem é mais atrapalhado? Um, dois, três Eu Eu bato em tudo Eu derrubo tudo Eu quebro tudo Quem é mais esquecida? Um, dois, três Ele Você é mais Gente, não pode falar Amor Não sei o que Não sei o que Amor, você fez o que eu pedi? Hã? É porque assim Como ela costuma perguntar um negócio desse Pedir as coisas para os outros Ela pergunta quando o outro está dormindo Quem sem consciência consegue guardar alguma coisa e dormindo Eu fiquei esquecida por quê? Porque você não lembra de nada do que os outros falam Quem é mais competitivo? Um, dois, três Ele Eu? Eu não sou competição, sou competitivo Não é quem, minha filha Misericórdia Em tudo Você adora competir com os outros Se alguém fala Gente, é engraçado Que ele gosta de competir coisa ruim Se alguém fala assim Nossa, estou com dor de cabeça Ele fala Nossa, a minha está explodida Se alguém fala Nossa, teve uma vez que eu quebrei o pé Aí ele fala Mano, uma vez eu rolei um barranco de bicicleta Isso não é mentira não Eu rolei mesmo Ele gosta de competir coisa estranha É muito estranho, literalmente Bom, a última pergunta Quem é mais bonito? Misericórdia Um, dois, três Ei É você, amor Gente, olha o sorriso Coisa horrível Dessa que é bonita Não, só o sorriso Não, esse daí foi forçado Não foi verdadeiro Ele é má, gente Assume Não, ela é mais bonita Coisa de Deus Olha, olha, olha Coisa de Deus e coisa assim Então, amores Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Porque amiga que é amiga da like Antes do vídeo começar E se por acaso tiver esquecido Dá quando o vídeo termina Então fiquem com Deus Até o próximo vídeo Prometo não demorar, né amor? Isso aí Você vai voltar aqui? Vocês querem que ele volte? Deixa aí embaixo Se vocês gostam dele Se vocês querem que ele volte E agora ele vai dizer A frase dele Fica com Deus Te amo Beijo, amores Deus abençoe Tchau Tchau, tchau